A Vida Mesmo que eu queira saber O que tiver de acontecer Vai ter que me encontrar Vai ter que procurar Dá mais um passo em frente Não olhas mais para trás A Vida dá muitas voltas Vais ver o que ela faz Vais ver o que ela faz E tudo muda de repente A Vida muda num segundo Amanhã vai ser diferente Eu já quis mudar o mundo A Vida dá muitas voltas Não me vai fazer parar Mas o que tiver de ser Vai ter que me encontrar Vai ter que procurar A Vida dá muitas voltas A Vida muda sem querer O que tiver de acontecer Vai ter que me encontrar Vai ter que procurar Dá mais um passo em frente Não olhas mais para trás A Vida dá muitas voltas Vais ver o que ela faz Vais ver o que ela faz Vais ver o que ela faz E a Vida dá muitas voltas A Vida dá muitas voltas Vais ver o que ela faz Vais ver o que ela faz E tudo muda de repente A vida muda num segundo Amanhã vai ser diferente Amanhã vai ser Eu já quis mudar o mundo Eu já quis mudar E tudo muda de repente A vida muda num segundo Amanhã vai ser diferente Amanhã vai ser diferente Eu já quis mudar o mundo Acompanhado de bons amigos Gente da Amadora inclusivamente Eu já quis mudar o mundo O que é isso?